Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Hoje temos uma live aqui muito especial no Instagram com um tema simples e direto ao ponto. A melhor dieta para emagrecer em 2023. Será que quando muda o ano a gente tem uma estratégia diferente que fica melhor? Mais, né? Mais importante ainda. Como é que você encontra a melhor dieta para você emagrecer em 2023? Esses são alguns dos temas que nós vamos falar hoje. Então, fica ligado para assistir até o final e entender também quais as características de uma dieta de sucesso e também como que você pode ter nossa ajuda de perto. Ao final da transmissão, a gente também vai responder dúvidas de vocês. Então, a estrutura é essa aqui. Uma breve apresentação. A apresentação também dessa oportunidade que muita gente vinha pedindo de trabalhar com a gente mais de perto e, no final, as dúvidas de vocês. Se tiver dúvidas, se você quiser, de fato, mandar alguma pergunta para a gente, use a caixinha aqui, tá bom? Tem um ponto de interrogação aqui embaixo, num balãozinho. É lá que você faz pergunta para a gente ver. Os comentários nem sempre a gente consegue acompanhar. O Rony está passando. Então, enquanto o Rony entra, vamos entender que é começo de ano e muita gente quer começar dietas também, né? Tem a ver com as resoluções. Não é verdade, Rony? Opa! Fala, Gui. Fala, pessoal que está aqui assistindo a gente. Tudo bem? Ouvindo bem? Legal, então. Eu sou o Branco aqui, né? Comecinho do ano. Resoluações de ano novo, como o Gui bem falou. E é verdade. É verdade que a maioria das pessoas, muita gente, faz resoluções de ano novo e muitas dessas resoluções de ano novo são relacionadas a perder peso. Só que, infelizmente, menos de 12% das pessoas realizam promessas de ano novo. Isso em todas as áreas, né? Especialmente com relação à perda de peso. E qual que é a ideia dessa aula aqui, né? O Gui já falou um pouquinho. É justamente te ajudar a entender como você conseguirá, ou como você pode facilitar o seu caminho para conseguir, finalmente, nesse ano de 2023, não abandonar a sua meta de melhorar a sua saúde, melhorar a sua forma física. Ou seja, não abandonar essa promessa de ano novo e fazer parte dos 12% das pessoas que conseguem atingir os seus objetivos de promessas do Réveillon e não fazer parte dos 88% que abandonam isso logo no primeiro mês, no segundo mês do ano. Então, vamos lá, né? Muita gente tem esse objetivo e a maioria das pessoas fracassa. E por quê? Que a maioria das pessoas ou não tem um plano e simplesmente fala, ah, eu vou fechar a boca. Isso não é um plano. Não tem nenhuma ação definida. Ou então elas falam, ah, eu vou seguir tal dieta. Elas têm um plano e ele é muito ruim. Então vamos ver quais são as características que tem que ser na sua dieta para você ter sucesso com ela, para você conseguir emagrecer em 2023. E aqui no Sr. Tanquinho, a gente não gosta da ideia de, ah, eu vou emagrecer para um evento específico e depois eu vou voltar a comer o que eu comia antes, vou engordar tudo de novo. Porque é muito negativo esse ciclo de emagrecer e engordar. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas primeiro vamos entender que se você quer emagrecer, sair desse ciclo, né, e manter os resultados depois, você tem que ter uma dieta que seja sustentável. Então, um exemplo que a gente gosta de lembrar é que vamos supor que para emagrecer, que fosse garantido que você fosse emagrecer comendo uma dieta apenas de água com alface. O que iria acontecer, Rony? Pois é, a dieta de água com alface, você talvez conseguisse perder alguns quilinhos aí no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Talvez sim, talvez não. Talvez você não emagrecesse nada. Mas em ambos os casos, com certeza, você não ia conseguir seguir no longo prazo. Porque não é algo sustentável. Você ia estar o tempo todo morrendo de fome, você ia enjoar de ver alface na sua frente, não ia mais conseguir comer. O seu corpo ia te colocar num estado de fome mesmo, de escassez de alimentos. Então você diminuiria totalmente o seu metabolismo e também por essa via iria parar de emagrecer. E por diversas outras vias, isso não ia conseguir ir para frente. E uma hora ou outra, você ia voltar a atacar comidas, especialmente comidas densamente calóricas. Porque é o que o seu corpo já está buscando, nutrientes e calorias a todo custo. Para sair desse estado de fome constante que você estaria colocando ele. Ou seja, emagrecendo ou não alguns quilinhos no começo dessa péssima ideia de intervenção alimentar, você ia engordar tudo de novo, possivelmente ia estar numa condição pior depois. Porque seu metabolismo ia estar mais lento, seu corpo ia estar todo desregulado por você estar fazendo uma loucura dessas. Ou seja, para a gente emagrecer, não adianta só ser uma dieta que você corta todos os alimentos que têm algumas calorias e só mantém, por exemplo, água e alface. Não adianta. A dieta tem que ser, por exemplo, algo sustentável para você não voltar aos velhos hábitos alimentares de antes e, consequentemente, voltar à velha forma física e à velha saúde de antes. Mas então você poderia, por exemplo, fazer uma dieta que você pode comer de tudo um pouquinho. Por exemplo, uma dieta que você usa num aplicativo ou uma dieta como a dieta flexível, que falam por aí. Reeducação alimentar, que você come de tudo um pouquinho, todas as refeições. Mas por que que isso não funciona para a maioria das pessoas? Então, não funciona porque... Eu não sei você, mas quem estiver aqui prestando atenção, responde. Você gostaria de anotar, ter que anotar tudo o que você come, bebe, enfim, e coloca na sua boca todos os dias, várias vezes ao dia, até o fim da sua vida? Você preferiria uma estratégia em que para emagrecer você faz isso ou em que você não tem que contar, contabilizar, pesar comida nem nada disso? Qual das duas você prefere? Um ou dois? Um é a de anotar, pesar tudo, e dois é justamente aquela em que você não tem que fazer nada disso. Qual delas você acha que você conseguiria levar por um, dois, cinco, dez anos? Está chegando algumas perguntas aqui. Depois, no final da aula, a gente vai responder as perguntas de vocês. A Cláudia mencionou que não quer anotar. A Bela também mencionou que prefere a dois, em que não tem que anotar. Tudo isso faz mais sentido. A Solange também, obviamente. Algumas pessoas vão gostar dessa estratégia, mas não somos nós, tá? Quem que faz esse tipo de estratégia? Por exemplo, atletas de fisiculturismo. Eles têm isso como estratégia principal, mas eles não têm só isso. Eles treinam também duas, três vezes ao dia, todos os dias. E por que eles têm essa dedicação tão grande? Porque é a profissão deles. Você talvez se dedicaria bastante também para a sua profissão, se o seu salário, sua família dependesse disso. Mas a gente, as pessoas normais, a gente não vai se dedicar para fazer dieta e treinar como se a nossa vida girasse em torno disso. A gente quer emagrecer, ter saúde, ficar em forma a vida inteira, se sentindo muito bem. Então a gente não precisa dar uma estratégia de um profissional para ter os resultados de uma pessoa que é simplesmente muito em forma, muito saudável. A gente tem estratégias melhores que vão te permitir fazer isso para sempre. Então não é razoável você, uma pessoa normal, que apenas está saudável e está em forma, não precisa ganhar uma competição nem nada disso, fazer uma estratégia de quem precisa. Tem jeitos mais fáceis e mais gostosos de emagrecer. E como eles são mais fáceis, tem mais chance de você seguir. Faz sentido, pessoal? É, e também uma observação, né? Que às vezes pode parecer tentadora a ideia de comer um pouquinho de cada coisa no aplicativo. E algumas pessoas até querem experimentar fazer isso e podem. A gente mesmo já fez isso. Mas o fato é que isso não é sustentável para o longo prazo. Porque como o Gui falou, né? Ninguém quer fazer isso para o resto da sua vida. Ninguém quer andar com uma balança debaixo do prato, do braço. A cada refeição abrir um aplicativo e anotar tudo lá. Aí às vezes você não vai encontrar a receita que você está comendo lá, vai ter maior trabalhão. Então isso não é sustentável para o longo prazo, não adianta. Você pode fazer por um tempo até, mas provavelmente você não vai seguir se a sua vida, a sua profissão não depender disso, né? Afinal, a gente tem outras demandas no nosso dia a dia. Família, trabalho, filhos, nossas outras prioridades. E a gente não vai querer fazer isso o tempo todo. É muito melhor se a gente tivesse um sistema meio que automático, digamos assim, né? De alimentos que a gente pode ingerir e conseguir ter resultados. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Vamos antes lembrar o porquê não é bom você ficar cada hora mudando a sua abordagem, entrando e saindo de dietas, perdendo um pouquinho de peso e reganhando o peso. Qual que é o problema disso para a saúde das pessoas ou para o longo prazo do emagrecimento das pessoas? Nossa, olha, esse é um ciclo muito comum que a gente vê bastante, assim, em alguns alunos e alunas nossos, né? Muitas vezes a gente vê a pessoa nessa exata condição. Ela fala, olha, já fiz muitas dietas ao longo da vida, emagreci 10 quilos, engordei 15, aí emagreci 8, engordei 10. E aí, depois que a pessoa passou várias vezes pelo ciclo, ela chega num dos nossos programas e a gente tem que consertar. E por que eu digo consertar? Porque tem alguns problemas em você viver emagrecendo um pouquinho e engordando de novo, tá? Um dos primeiros desses problemas é de ordem comportamental. Você deve imaginar que a pessoa que faz isso muito, ela nunca criou um hábito saudável, uma estratégia saudável que ela segue sempre. Afinal de contas, pode até acontecer de você sair na dieta por um dia, por outro, entrar no tal defeito sanfona uma vez ou outra, na vida, com um trauma muito grande, um acidente, uma lesão. Mas assim, não é o normal. Fazer isso ano após ano, várias vezes, tem problemas de ordem fisiológica também. Por quê? Porque isso estraga o seu metabolismo. Vamos explicar de um jeito mais simples, sem ter que recorrer a termos difíceis, como termogênese adaptativa. Pensa assim, evolutivamente, cada vez que você começava a emagrecer, o seu corpo estava, historicamente, quando a gente não tinha essa abundância de alimentos, a gente percebia que o corpo estava se aproximando da morte, porque era uma escassez de alimentos que causava perda de peso. E o corpo perdia peso. Depois, quando ele conseguia engordar de novo, ele engordava de novo. E aí, quando chegava a hora de emagrecer de novo, o corpo pensava, olha só, o que vai acontecer agora é que está tendo uma escassez. Então, vou diminuir o meu gasto. É como se fosse uma pessoa que ganhava 10 mil reais por mês, e de repente ela começa a ganhar mil. Aí, ela não vai mais gastar 10 mil. Ela vai olhar e falar, olha, é melhor eu me precaver, quando chegou a essa fase ruim. Então, o seu corpo faz isso mesmo, porque ele quer preservar a sua vida. Essa estratégia fazia muito sentido nos tempos da evolução, quando a gente não tinha comida abundante. Porém, hoje em dia, a gente vive no que é chamado de ambiente obesogênico. A gente dá alguns toques na tela do celular e chega comida maravilhosa, de tudo que é lugar, comida japonesa, mexicana, pizza, todo tipo de coisa, na nossa casa, sem a gente ter que fazer nada. Isso, mais essa tendência ancestral nossa, favorece o ganho de peso. E cada vez que a gente emagrece, engorda, emagrece, engorda, a gente está aplicando essa espécie de vacina, digamos assim, contra o emagrecimento. Se o corpo fica mais resistente ao emagrecimento. Aí as pessoas perguntam, puxa, e tem cura isso? Tem, na verdade, tem. Dá para emagrecer depois de ter feito efeito sanfona? Dá sim. Só que a gente vai precisar de umas estratégias mais avançadas. Imagina uma pessoa que ela sempre foi magrinha, e aí num dado ano, ou seja, por exemplo, na pandemia, alguma coisa assim, ela ganhou aí 8, 10 quilos, agora ela quer emagrecer. Vai ser mais fácil para ela do que para quem está lutando contra o peso há muito tempo. Mas a gente vai poder usar ferramentas que vão ajudar essa pessoa que já fez várias tentativas frustradas a voltar a perder peso. E é sobre isso que a gente fala também lá no Método Modo. A gente já vai falar mais sobre ele. O importante é você entender que quanto antes você conseguir entrar e sair, na verdade, sair desse efeito sanfona, né? Entrar numa dieta e seguir ela para sempre, vai ser melhor para você. Quanto antes você começar, quanto antes você pegar as medidas corretas e seguir com elas, melhor vai ser para a sua saúde. Se você continuar nesse ciclo, começa e para, não sei muito bem a estratégia, vai ficar cada vez mais difícil. Até porque, vamos combinar que ninguém está ficando mais novo, né? Nosso metabolismo só tente a ficar mais e mais lento se a gente não cuida disso logo. Não é verdade, Rony? Exatamente, exatamente. E é por isso que é tão importante você conseguir achar, encontrar um estilo alimentar que seja sustentável no longo prazo. Algo que, ao mesmo tempo, você goste, ou seja, é gostoso. Então, você não vai odiar cada refeição que você fizer. Algo que é saudável. Afinal, não adianta nada você gostar, mas não ser saudável, né? Prejudicar a sua saúde. Também tem que trazer os resultados de emagrecimento que você quer. Afinal, se você não tem os resultados que você deseja, você simplesmente vai desistir. Afinal, de que adianta aquilo se você não está vendo resultados? Até porque isso é um fator de mentalidade muito importante para quem quer atingir resultados de emagrecimento, de saúde, de mudança, de estilo de vida no geral, né? Aqui a gente fala mais focado na parte da alimentação, de emagrecimento, né? Isso vale para diversas áreas da sua vida que você está buscando melhorar. Essa mentalidade, você pode perceber que, no curto prazo, 80% dos seus resultados vêm da sua técnica. Então, ou seja, no emagrecimento, isso quer dizer da sua alimentação, né? 80% dos resultados vêm da sua alimentação e 20% vêm da sua mentalidade. Ou seja, né? Daquele ânimo, né? Aproveitar esse ânimo de ano novo, por exemplo, de resoluções. É uma forma de você se ajudar a ter resultados no curto prazo. Já no longo prazo, esses números se invertem. Ou seja, no longo prazo, você precisa, sim, da técnica. É claro, né? Você precisa continuar tendo a alimentação. Só que espera-se que, no longo prazo, você já vai ter internalizado essa nova alimentação, já vai estar mais simples para você, já vai estar sabendo os alimentos que comer, já vai estar mais acostumada com esses alimentos, com essa culinária, vai estar gostando mais. E 80% dos resultados vêm da mentalidade. Ou seja, né? Você se manter motivada. E como que você se mantém motivada? Bom, tendo resultado. Afinal, se não tiver resultados, você não vai ter mais motivação. Perceba, no começo, você precisa ser técnica e converter isso em resultados. Para que, no futuro, esses resultados se convertam em motivação. e isso vai se retroalimentando. É importante você ter essa abordagem que gera resultados, seja gostosa, você não passa fome e seja saudável também, né? São aí quatro pilares que você precisa ter e vão levar a uma vez em curto e no longo prazo. Claro que você, tendo um acompanhamento de perto, estando em um grupo de pessoas, com a mesma motivação que você, com os mesmos objetivos, tendo o nosso acompanhamento para te direcionar quando você tiver dúvidas, quando você não souber o que fazer, te ajudar a arrumar e perceber onde você está errando, quando você está se alimentando, isso tudo faz total diferença. Porque perceba, né? Se você começa errando no começo e não tem resultados, você não vai ter motivação para seguir isso no longo prazo e vai tudo por água abaixo. E aí que essas resoluções de ano novo acabam e a gente não chegou ainda nem em fevereiro. E é por isso que a gente está aí abrindo as vagas do Método Moda agora, né? Nessa primeira semana. Justamente porque tem tudo a ver com isso que a gente está conversando até aqui, com essa época tão fatídica do ano relacionada a resoluções, emagrecimento, saúde e tudo isso. Exatamente. Então a gente percebeu aqui, nessa rápida introdução, que a gente precisa de uma dieta sustentável, que você consiga seguir sempre, que a gente precisa de mudanças de mentalidade para conseguir manter também, né? Mudar nossa relação com a comida. Ninguém consegue viver fazendo sacrifício, se a cada dia for uma batalha. Existe um jeito de você transformar o seu jeito de mudar a relação com o alimento, de ver a maneira que você encara isso. Isso não muda do dia para a noite, mas ao longo de seis semanas, muita coisa pode acontecer. É a duração do Método Moda. Você também precisa de acompanhamento e apoio, né? É muito difícil a gente ter resultados se a gente sente que o mundo inteiro está lutando contra a gente. Agora, se a gente tem um grupo de apoio, né? Dizem que juntos a gente vai mais longe, você realmente vai mais longe. E não só vai mais longe, mas vai com mais assertividade, com mais capacidade de manter. E com resultados comprovados, né? Tem que ser uma coisa que funciona. E a gente tem centenas de alunos para falar justamente disso. Além disso, eu e o Rony estaremos disponíveis todos os dias para você, para te ajudar com isso, tirar dúvidas, passar conteúdos, estratégias avançadas, ajudar especialmente quem já teve tentativas frustradas no passado, quem sente que o metabolismo já não é mais o mesmo que antigamente, a ter esses resultados. O que a maioria das nossas alunas, que a maioria é mulher, tem de resultados? Elas emagrecem de 5 a 10, até 12 quilos, mas a maioria de 5 a 10 quilos ao longo de seis semanas, depois conseguem manter ou até perder mais peso, porque essa ferramenta já está na mão delas. Essas seis semanas são esse período de semear, de criar esse solo fértil para o emagrecimento nascer. E eu quero convidar você que está vendo a gente agora para aproveitar esse ânimo inicial de começo de ano, esse clima de janeiro, de vida nova, talvez a sua resolução, a sua meta tenha a ver com isso para entrar nesse programa. Basta você ir no nosso perfil e tocar no link que está lá na descrição, no perfil, ou mandar uma mensagem direct para a gente que a gente envia o link VIP para pegar a condição especial. Como que é essa condição especial? São apenas 20 vagas ou até o dia 6 de janeiro, que acontecer primeiro, em que você está ganhando R$300 de desconto em relação ao valor normal e mais uma vaga em um treinamento VIP que ainda vai acontecer, que vai ser vendido depois, mas você vai ganhar de graça. A gente tem uma vida social sob controle, que é como fazer as melhores escolhas em restaurantes e não colocar tudo a perder no final de semana. A gente criou esse treinamento, se está sendo planejado e vai acontecer ainda, porque a gente percebe que é uma dificuldade de muitas pessoas que chegam para a gente. Então, manda mensagem para a gente, pede o link lá que a gente envia para você e vai aproveitar essa condição especial. Se você está em cima do mundo, vou pensar, vou ver depois, eu reavalio. Assim, não vale muito a pena você reavaliar depois. Você pode deixar para depois do dia 6 de janeiro ou esperar alguma coisa acontecer, mas não seria muito inteligente se você vai entrar de todo jeito, é melhor entrar pagando menos e ganhando bônus. E por que a gente faz isso? Justamente para premiar as pessoas que resolvem agir antes dos outros, as pessoas que são decididas e que sabem o que elas querem essa mudança, que não tem muito o que pensar para falar, poxa, eu quero emagrecer, confio no trabalho deles, sei que eu posso, por que você vai deixar isso de lado, né? É melhor aproveitar a oportunidade. A gente vai para as perguntas agora, então quem quiser ter sua dúvida respondida, manda aqui embaixo, tem um balãozinho com um ponto de interrogação e a gente vai responder uma delas. Antes disso, mais alguma coisa para falar, Rony? Não, acredito que é isso, principalmente aproveitar a promoção, se você já ouviu falar no Método Moda, já ficou com vontade de entrar em outra turma, aproveita essa promoção, 300 reais de desconto, participação no treinamento, aproveita o ânimo de ano novo para começar com a gente dia 16 de janeiro e se você não ouviu falar no Método Moda, então pede o link da página, você vai ver mais informações lá, basicamente o Método Moda é nosso método de acompanhamento por seis semanas, a gente tem grupo no WhatsApp, tem seis aulas fundamentais do Método Moda que a gente vai liberando semanalmente com cronograma para te ajudar, para não ficar muito conteúdo, você vai lá tirar todas as suas dúvidas de alimentação, a gente fala de jejum, fala de exercícios, fala de tudo, temos conteúdos diários no Método Moda abordando diversos assuntos, desde os mais específicos como oleaginosas, frutas, quantidades e porções para comer, disso tudo até conteúdos mais motivacionais para te ajudar a não deixar a peteca cair e você conseguir manter esse ano, essa motivação por mais tempo. Então vamos para as perguntas, pessoal, aqui o balãozinho está bom para morrer para você mandar a sua pergunta. Muita gente, só para pontuar, que já ouviu falar no Método Moda ou nunca ouviu, tem um destaque no nosso perfil também, chamado Método Moda, tem alguns resultados de alunos e alunas, assim como no link, se você pedir, a gente separa alguns na página de apresentação também. Então vamos para as perguntas. Uma pergunta aqui dos stories, não falo o nome, mas fala, a melhor dieta é a low carb. E de fato, para muitas pessoas, essa estratégia vai funcionar muito bem. Por quê? Porque ela tem uma estratégia que funciona efetiva, provada pela ciência por trás. No entanto, será que ela é melhor para todo mundo? Será que é melhor para todo mundo sempre? Ou será que a gente muda a nossa abordagem ao longo do tempo? Será que tem algumas pessoas que podem lidar com mais carboidratos do que outras? Então a gente fala sobre isso lá, mas sim, tem um teste que a gente ensina você a fazer logo na primeira semana do Método Moda, na primeira ou na segunda, não tenho certeza, que é justamente sobre a sua tolerância pessoal aos carboidratos. para você saber quantos carboidratos funcionam bem para o seu caso. Então não é uma receita de bolo, é algo realmente individualizado para você entender o seu momento, as suas demandas e a gente vai te ajudar a preencher esse teste, a ver o tipo de dieta que vai ser melhor para você, qual tipo de estratégia é melhor para você. A base, sim, é mais baixa em carboidratos, mas dá para ter esse aumento dependendo de algumas coisas no momento nessa quantidade. O que vai variar justamente é de pessoa para pessoa. A gente explica direitinho lá. Uma pergunta na linha da Sil Pérez aqui é não cabe bicho e planta, posso fazer para o resto da vida? Resposta curta e grossa é sim, mas aprofundando um pouquinho nesse tema, é interessante a gente pensar o seguinte, por quê, como que catequizaram a gente, enfiaram na nossa cabeça que a gente não pode fazer bicho e planta para o resto da vida, mas pode para o resto da vida comer um monte de massa, um monte de doce, um monte de refrigerante, batata frita. E pergunta-se pode essa dívida ocidental e aumentar o padrão para o resto da vida. Mas aí a dúvida surge quando a gente come só alimentos menos processados, alimentos mais naturais, como carnes, ovos, legumes e frutas. Aí que surge a dúvida. É engraçado, né, como os nossos valores foram invertidos por causa de uma campanha nutricional descabida ao longo das últimas décadas. Mas quando a gente para para pensar, a gente vê que o viés está errado, né? A pergunta está errada. A pergunta e a dúvida deveria ser das pessoas que têm esse tipo de alimentação se perguntar Nossa, eu como tanta porcaria, será que eu posso fazer o resto da vida? E, bom, você pode fazer o que quiser para o resto da vida, né? Agora, o que é saudável ou não, já são outros 500, né? Tem gente que fuma para o resto da vida. E não é saudável. Você quer sentir de carboidrato para o resto da vida? Você pode, mas não é saudável. E é isso que a gente quer te ajudar a modificar no método moda. Modificar esses conceitos errados que vão enfiando na nossa cabeça ao longo de décadas. Felizmente, sim, a gente pode se alimentar de forma natural carnes, ovos, legumes, frutas para o resto da vida. Perfeito. Excelente. Nossos alunos mudam a mentalidade também, né? Low carb, bicho e planta não é uma nova restrição. E sim, é um novo jeito de encarar a comida. Isso torna algo prazeroso. Tem algumas estratégias que ajudam, inclusive de receitas e tal, que está tudo lá no método moda. Outra pergunta nessa linha também é sobre o jejum intermitente. Será que pode fazer para o resto da vida? Se a pessoa tem 60 anos e já tentou de tudo, será que uma estratégia com jejum é boa para ela? Será que tem alguma estratégia que pode ser melhor? O que você acha? Então, vamos lá. Primeira coisa, fazer jejum intermitente não tem nenhum problema que não está fome. O que não está fome, faz o que não está fome. Não, vou fazer na cabeça que eu tenho que fazer um jejum de 72 horas e eu vou fazer custe o que custar. Não, essa mentalidade a gente não gosta, a gente odeia, péssima, do longo prazo, especialmente. E a gente fala sobre jejum, no método moda a gente tem uma aula só sobre isso. Mas, também é importante a gente entender que o jejum sozinho não emagrece ninguém, tá bom? Não adianta você fazer um jejum de 16 horas todos os dias e nas outras 8 horas você comer pizza, batata frita, refrigerante. Isso não vai te ajudar a emagrecer, tá? O jejum sozinho não é a pílula mágica que está faltando para você. O jejum vai ser interessante, vai ser saudável quando você associa a uma alimentação também saudável. Inclusive, o jejum se torna muito mais natural, muito mais fácil de praticar quando você tem uma dieta que é altamente nutritiva e altamente saciante. Isso vai ajudar o seu corpo a perceber que você está devidamente nutrida e vai te deixar devidamente saciada para encarar o jejum de uma maneira muito mais leve, muito mais fácil, muito mais natural. Então, sim, você pode comer somente quando você tem fome, independente da sua idade, porém, é necessário que você tenha uma dieta que proporcione a nutrição necessária nos momentos que você está se alimentando e a nutrição necessária em termos de micronutrientes, proteínas e gorduras e não só em termos de calorias. E é por isso que é importante arrumar a dieta antes para depois você fazer o jejum com muito mais tranquilidade, muito mais efetividade. A Bela quer saber qual a diferença de low carb e cetogênica, qual delas perde mais peso? Bela, tem algumas diferenças principalmente ligadas à quantidade de carboidrato de cada uma delas, né? No entanto, essa mentalidade de qual delas perde mais peso a gente não gosta muito. A gente até fala um pouco sobre isso lá no programa do Método Moda. Por quê? Qual que perde mais peso? As duas podem levar os mesmos resultados, talvez um pouco mais rápido, talvez um pouco mais lento. A pergunta principal é qual delas que você consegue seguir? Porque se você faz essa pergunta, o que eu imagino para você perguntar é que é uma pergunta hipotética. Qual a diferença? Qual que perde mais peso? Ou seja, você não está fazendo as duas, né? Você não testou ainda, não está tendo resultados excelentes, mas dá para ter com as duas. Só que tem que fazer do jeito certo. Infelizmente, também, uma coisa que chega bastante nos nossos programas são pessoas que estão fazendo assim, de um jeito errado, né? A maneira correta de dizer é isso. As pessoas estão fazendo errado, não estão pegando os princípios corretos. E, às vezes, com um ou outro ajuste, a pessoa que já fazia low carb perde aí 6 quilos em 6 semanas no nosso programa. Por quê? Porque tem que saber quais os ajustes a fazer. Porque, às vezes, tem um detalhe que ela não sabia. E aí, a gente ajuda com isso também. Então, as duas conseguem perder peso. A gente tem alunos e alunas que, às vezes, falam, ah, eu queria um nível maior de carboidrato, eu gosto um pouquinho mais disso ou disso. A gente avalia junto e fala, olha, pode fazer sentido para você. Outra pessoa, às vezes, que tem até um quadro mais severo, assim, de baixa tolerância aos carboidratos, como eu mencionei que a gente ensina lá no programa, ela fala, não, eu vou realmente numa cetogênica mais radical. Para mim, é importante agora e eu consigo focar nisso por algumas semanas. Depois, a gente vai aumentando juntos. O legal do acompanhamento é isso também. E aí, dá para ter resultado das duas formas. O principal é ser uma coisa que você consegue seguir. Esse é o tema dessa aula, né? A melhor dieta para emagrecer em 2023. É aquela que você consegue seguir, que traz resultados, que é baseada em alimentos saudáveis e que, justamente, você consegue também mudar o seu jeito de encará-la, não há um sofrimento de fazer. É uma coisa sustentável e com a sua mentalidade muda também. Então, a diferença delas principal é em relação à composição, embora ela tenha muitos alimentos em comum, mas essa pergunta de qual perde mais peso, ela é perigosa. Eu convido você a entrar no método moda para ter uma abordagem mais leve dessa questão toda. É, só complementando, acho que essa pergunta mostra uma mentalidade bem imediatista de perder peso, e é normal ter, tudo bem, é normal ter essa mentalidade imediatista, mas é importante se perguntar o seguinte, eu vou ter que mudar a minha alimentação para o resto da minha vida, se eu quiser ter a saúde e manter os resultados. então faz diferença se eu emagrecer, vamos supor, 10 quilos em 3 meses ou 10 quilos em 3 meses e 2 semanas, sendo que depois eu vou manter esse peso o resto da vida? Não faz diferença, né? O importante é ser algo que a gente gosta de seguir, algo que a gente consiga seguir no longo prazo, que seja nutritivo, que a gente não passe fome. O rótulo que isso vai ser, não importa, se é low carb, se é cetogênica, não importa, inclusive no Método Moda a gente mostra por que que não importa esse rótulo que a gente dá para a dieta, importa o que a gente coloca na nossa boca e não o rótulo, né? A pessoa pode fazer uma dieta zero carboidratos à base de salsicha e óleo de soja, ela vai emagrecer e ter resultados e saúde? Não, não vai, né? Então não importa se é cetogênica nesse caso. Então é importante a gente pensar nisso e não só pensar em quantidades de quilos e dias, porque isso é passageiro, é efêmero, não muda o nosso longo prazo, que é o que realmente importa, a gente vai viver no longo prazo, a gente não vai viver só na próxima semana, o que a gente vai fazer na próxima semana é que vai afetar o nosso longo prazo. Perfeito, perfeito. E a Paula quer saber se o peso pode fixar e outras pessoas estão falando aqui também, tem bastante comentário sobre hipotireoidismo, platô de peso, acho que dá para endereçar tudo isso numa única resposta. Então a gente pode começar falando que sim, o peso pode sim fixar, é um chamado platô de perda de peso e tem algumas estratégias que ajudam a destravar a balança e voltar a emagrecer e a gente fala sobre elas no método moda também, mas o principal é entender que às vezes essas fixações, esses platôs são temporários e a gente consegue vencê-los e outras vezes eles requerem uma mudança mais radical de estratégia, qual o caso a cada um é difícil de diagnosticar sem saber mais nada de você, mas lá no método moda a gente pode te ajudar de pertinho a quebrar esse platô. O que eu posso te garantir é que muitas vezes as pessoas acreditam que o peso ideal delas é um certo número e na verdade elas deveriam seguir por outros contextos, por exemplo, as medidas das roupas, como ela se vê no espelho, dentre outras coisas. Às vezes a pessoa está tão obcecada com um número específico na balança que ela esquece de ver o que realmente importa, que é a qualidade de vida dela, que é a forma física dela, o fato dela voltar cabendo as roupas antigas, dela conseguir comer sem culpa, sem fome e continuar emagrecendo sem estar fixada necessariamente no número da balança. E nesse contexto do peso fixar, eu falei de hipotireoidismo e platô, bom, platô tem a ver com isso, é o que a gente acabou de mencionar, mas hipotireoidismo a gente a gente percebe que a gente tem aluna sim, que tem hipotireoidismo, elas têm ótimos resultados, no entanto, eles muitas vezes vêm um pouquinho mais lento do que quem não tem. Na verdade, quando a gente vê que a aluna está bem assessorada, com um bom endocrinologista, que vai ajudar na reposição dos hormônios da tireoide, especialmente se alguém já tirou a tireoide, o caso de algumas alunas que a gente já teve, tudo tende a fluir normal. Agora, se ela não está tomando as atitudes que ajudam o corpo dela, fica mais difícil, por quê? Porque pensa assim, o hipotireoidismo vai dificultar um pouco a sua jornada, não tem nada para se fazer esse respeito, ele não vai embora sozinho. Agora, você pode fazer as ações que vão te permitir perder peso, mesmo com o hipotireoidismo, ou então, você pode fazer como muitas pessoas infelizmente fazem, que elas desistem, falam, ah, para mim é mais difícil, eu não vou conseguir. Ah, nem vou tentar. E aí passa a vida inteira vivendo uma vida menor do que poderia ter, uma vida em que ela se frustra, em que ela nunca vai ter essa área da vida dela, da saúde, fitness, forma física, do jeito que ela queria, porque ela desistiu. Eu não acho que isso deveria acontecer com você, então convido você para entrar lá no método moda e ver de perto como que mesmo com o hipotireoidismo dá para ter ótimos resultados. Excelente. bom, na minha parte, acho que era isso, Rony, se tem algum outro aviso final, alguma coisa assim, de que algumas pessoas falaram que mandaram o direct, querem o link, a gente vai enviar para elas também, sem que acabar essa transmissão, e se tiver algum aviso final, algum conselho para o pessoal que está em cima do muro, que está pensando em talvez entrar, o que você diria para essas pessoas? Eu recomendo que entre, que aproveite a oportunidade, afinal, as inscrições vão somente até, a gente tem 20 vagas, então até acabar as 20 vagas ou até o final da semana que vem, a nossa promoção de 300 reais de desconto vai somente até sexta-feira, então aproveite, entra lá, se vê essa chance de estar em um grupo, você vai estar muito bem assessorado por mim e pelo Gui, você vai estar com outras pessoas com o mesmo objetivo que você, a gente tem um método comprovado, que é o método moda, que o Robles perguntou agora, que já emagreceu centenas de alunos, é o nosso método mais refinado ao longo desses oito anos de jornada que a gente teve com milhares de alunos, a gente pôs todo o nosso conhecimento lá, a gente também está sempre se atualizando, e sempre melhorando o método moda a cada forma, tomando os feedbacks dos alunos, melhorando a fórmula do método moda, melhorando as aulas, melhorando o conteúdo que a gente apresenta para vocês, e como eu falei, mas eu repito, pessoal, pessoal, a gente sai toda hora, o método moda é o nosso método premium, nosso melhor programa, que é baseado no WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp por seis semanas, no qual a gente passa conteúdos diários, conteúdos, desde conteúdos mais básicos, respeito de low carb, cetogênica, jejum, conteúdos de dúvidas específicas, que a gente vai tirando as dúvidas do pessoal conforme vão surgindo, mas conteúdos sobre queijo, oleaginosas, sucos, frutas, enfim, todos os conteúdos estão lá abordados, e a gente tem seis aulas principais, que são os pilares do método moda, as aulas vão sendo liberadas de maneira gradativa, para você ir assistindo aos poucos, e ir finalizando os conteúdos aos poucos, e é claro, se surge uma dúvida, você manda para a gente no grupo, a gente está lá todos os dias para tirar essas dúvidas, e isso a gente tem conteúdos motivacionais também, muito importante para muita gente que gosta disso, para se manter motivada a continuar na jornada, mas o natural é que você começa a perder peso no método moda, e isso vai te motivando, você vai vendo outras pessoas perdendo peso lá no grupo também, e isso vai criando esse sentimento de comunidade, um vai motivando o outro, e isso leva a cada vez mais perda de peso do grupo, e claro, a gente te ajuda a fazer os ajustes que você necessitar, às vezes te mostra um caminho que você não está vendo, às vezes você acha que está fazendo certinho, mas parou de perder peso, e é justamente porque não está fazendo certinho, que a gente consegue te mostrar onde você pode melhorar, e é tudo isso que acontece no método moda ao longo de seis semanas, entrando até sexta-feira você garante 300 reais de desconto, então é um baita desconto para incentivar quem está comprometido de verdade a entrar logo, a gente começa o grupo dia 16, na outra segunda-feira, em janeiro ainda, mas dia 16 vai começar o grupo, e você ainda leva a participação no nosso treinamento de vida social, para te ajudar a lidar bem com a vida social, sem prejudicar os seus resultados, então é um treinamento super legal, que a gente ainda vai gravar, você vai participar da gravação ao vivo desse treinamento, então são dois super bônus que a gente separou, para incentivar todo mundo que está comprometido a entrar nessa primeira turma de 2023. Então é isso, pessoal, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Método Moda, a gente vai começar o nosso grupo dia 16 de janeiro, recomendo que você entre, isso é importante para você emagrecer, e eu acredito que é, senão você não estaria vendo isso daqui, não estaria parando a sua noite aqui, no dia 3 de janeiro, para ver justamente conteúdo sobre isso, se é importante, se você quer emagrecer, se é uma coisa que você vai valorizar ao longo do ano, e que você sabe que daqui a um ano você vai olhar para trás e falar, nossa, eu lembro daquela decisão lá atrás de emagrecer, de cuidar de mim, nossa, como eu sou grata por ter investido em mim, então você pode ser essa pessoa, basta você se inscrever, e fazer junto com a gente, seguir junto com a gente, pelas 6 semanas, vão mudar a sua vida, agradeço a todo mundo que participou, e a gente vai deixar essa live lá no perfil, para quem não conseguiu ver tudo, desde o começo, vale a pena assistir, que a gente falou sobre a melhor dieta para emagrecer em 2023, e tive algumas dúvidas dos alunos também, forte abraço e boa noite. tchau, tchau.